Olá, pessoal! Eu sou o Sérgio Ricardo, guia de compras no Paraguai desde 2019, e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês a Shop Store, a melhor loja para adquirir iPhone Swap, tanto para revenda quanto para uso pessoal. A Shop Store é conhecida pela sua confiabilidade e oferece envios para todo o Brasil, além de aceitar PIX como forma de pagamento. Eles vendem tanto no atacado quanto no varejo, e quem comprar pela minha indicação ainda ganha um brinde especial. Vou mostrar como é fácil chegar na loja e explicar tudo direitinho. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, seguir o canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Acompanhem o vídeo! Bom dia, boa tarde, boa noite e tudo bem, pessoal? Aqui é o guia que você fala no Paraguai, Sérgio Ricardo. Pessoal, estou aqui na Shop Store e você caiu, cara, nesse vídeo, porque você quer ver iPhone, certo? Então, eu vou mostrar os melhores iPhones Swap aqui do Paraguai para você comprar. Atrás de mim, a Monalisa, eu já filmei aqui de propósito para justamente mostrar a Shop Store. Pessoal, aqui é muito fácil, você vai ver essa placa aqui de cotação, que para mim aqui na tela está invertido, mas ali, pessoal, é R$5,70 o dólar, R$5,61, R$5,70. Deu uma aumentada o dólar esses dias do Paraguai, pessoal. Você vai entrar aqui nessa Sky Gato e vai falar direto com a Rita ali e vai comprar seu iPhone Swap. Aqui, ó, se inscreve nesse canal, ativa essa opção todas para você receber o vídeo e o YouTube vai te avisar quando eu fizer o piloto do vídeo, beleza? Também me siga aqui no guia, underline, compras underline do Paraguai e também no Serginho de Casestec lá no Instagram. Chega de papo, vamos ver aí fora, vamos lá. Então, pessoal, para você se localizar, é nessa placa aqui, a da Monalisa, não tem erro. Você vai ver ali a cotação do dólar no dia, né? E vai entrar aqui nessa galeria aqui, ó, e vai sair direto aqui na loja Shop Store, tá? A Shop Store é uma loja assim, cara, eu gosto muito de filmar aqui que eles deixam toda a abertura para a gente. A gente já vai mostrar algumas opções aqui de aparelhos que você tem. Esses aqui que você está vendo aqui, ó, é o que nós vamos mostrar. A Rita está separando ali para nós, ó, eu já vou mostrar para vocês. Mas olha assim, pessoal, olha a qualidade dos iPhones da loja, tá? Além de iPhones, eles têm iPads, Macbook, Macbook Swap, tá? Tem muita coisa legal. E detalhe, também tem essas motos aqui, ó, que você pode estar vendo aqui para o pessoal, tá? Mas aí eu vou deixar aqui o Instagram da loja e a loja vai vir para vocês. A Ritinha já está até pronta ali, ó, vamos lá. Aqui, pessoal, é a equipe de vendedores. Olha aí a Lídia, ó. Lídia, Ana. Ana, Lídia, toda a galera aqui esperando vocês com o sorriso no rosto para atender. A equipe mais simpática que tem aqui no Paraguai para atender vocês. E a dona Rita, obviamente, né? Ela já separou aqui para vocês, ó, uma série de iPhones, né, Ritinha? Olha aqui, ó. Mas diz para nós aí o que nós vamos mostrar hoje, Rita. Tudo bem, graças a Deus, estamos de novo aí, né? Que bom. E você, tá boa hoje? Não tá com dor de cabeça? Que legal. Vamos lá. Aqui nós vamos ter 14 Promotex, tá bom? 128 GB. Eu vou te dar um precinho, Sérgio, porque o dólar, para real, está muito... E o dólar subiu um pouquinho, né, Rita? Eu vi ele R$5,70, até me assustei. R$8,45, R$845,00. R$845,00, gente. Olha, gente, impecável os similares, tá bom? Olha, são maravilhosos, bateria para 100%, são americanos. São testados antes de vender, né? Olha, esse lindo 14 Promotex. Tá lindo. 14, é um dos velhares que saiu, né, Rita? Sim, é muito lindo. Esse também que eu me vendeu há muito... Qual que é o preço desse, Ritinha? 14, para hoje, R$121,00, R$695,00. 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 Muito bom para a revenda, hein, pessoal? Bastante margem. Olha, o 13 Pro Max também. Vamos ver se é o 13 Pro Max, pessoal. R$156,00, R$675,00. Lindo, lindo, maravilhoso. Lindo. Todos são muito bons. 13 Pro, olha, esse está na promoção, abaixou o preço. Olha, legal. 13 Pro, 128 GB, ou seja, olha, americano, LLA, 100%. Rita, explica para o pessoal, como é que ele identifica que é americano, Rita? Ele começa com o LL. Sabe que tem gente que não sabe, né? Sim, com a letra L, tá certo? E tem o LL antes da barra, né? LL antes da barra. Então tá aí, pessoal. Como o 13 Pro, 128 GB hoje, só no Shop Store, R$545,00. R$545,00. Está na tela o preço, pessoal. Lindo, lindo mesmo. R$545,00, sabendo sempre que o selinho... Vai garantir, né? Isso, esse selinho não podem tirar por 30 dias, é a sua garantia. Se remover, perde a garantia, pessoal. Perde a garantia. Aí nós vamos ter um 12 Pro Max. Onde vamos? Douradinho. Dourado, lindo. Selinho, tá? Esse 12 Pro Max, Sérgio, tá bom preço também. Sério? Olha, baixou bastante, tá? 12 Pro Max por R$480,00. R$480,00, pessoal. Olha esse 14 que tudo que tá. Olha isso. Um lilás, hein? Maravilhoso. Maravilhoso, lindo o selinho. Olha esse, tá muito bom preço, Sérgio. Um 14 hoje, 128 GB por R$510,00, gente. Nossa, tá dado, né? Tá dado. Tá muito barato. Em vista do 3F do Brasil, isso tá maravilhoso. Maravilhoso. E aqui nós vamos ter também um iPhone 13, Sérgio, tá? 128 GB, 100%. Tá bom? Muito lindo. Tá lindo, né? Sim. Esse também, Sérgio, por 13, 128, 418 dólares. Abaixou, viu, pessoal? Olha aí, pessoal. Tava 425. Hoje na Shop Store, dia dos pais aí chegando. Ah, é verdade. A gente vai vir, ó. Apenas 418 dólares, tá bom? Se não vender, pessoal, até o dia dos pais, de repente você leva a sorte de encontrar, né, Rita? Sim, né? A gente vai manter esse preço aí, até a semana que vem, vamos sair ainda com esses preços desses swaps aí, tá? Perfeitamente. E convida o pessoal, então, para vir para a loja, Rita? Então, pessoal, venham fazer uma visita, tomar um café conosco na Shop Store, o melhor preço em Cidade Leste do Paraguai. Sérgio, vamos lembrando também que estende toda a linha Macbook e iPad também, gente, o swap, tá bom? Só chamar no Instagram, que ela manda. Vai mostrar. Olha, pessoal, ali é toda a linha de iPad swap que ela tá comentando, ó. Tem vários modelos, várias configurações e lá em cima também tem iPad, ó. A gente tá mostrando para vocês com mais detalhes aí. Eu tenho os iMac também, aquele lá no canto, ó. Tem teclado, fone de ouvido. Galera, tem de tudo aqui, ó. Só procurar, todos os vendedores estão aqui apostos, ó. Então, todos eles, ó, desde a ponta lá, a Tarrana, a galera ali. Vem aqui conversar com a loja, né, Rita? Sim, vem aqui conversar, você é muito bem entendido.